E aí galera do TV Cifras, hoje eu trouxe para vocês a versão simplificada da música do Eric Clapton, Leila. Eu resolvi separar os acordes de alguns solos, principalmente da introdução, ok? Eu divido essa música em introdução, verso, refrão, solo. Sendo que a base da introdução do refrão e do solo, a mesma coisa, ok? É tudo a mesma coisa. Já a base do verso é um pouco diferente. Então, para a introdução, nós vamos utilizar o Ré menor, o Si bemol, o Dó e o Ré menor. Recomeçando a sequência, Ré menor de novo, Si bemol, Dó, Ré menor. Então, nessas três partes, introdução, refrão e solo, você vai fazer isso, tá? A sequência tem quatro acordes, Ré menor, Si bemol, Dó, Ré menor de novo. Depois, Ré menor, Si bemol, Dó e Ré. Então, temos que ficar bem ligados nessa sequência de quatro acordes, sendo que o último e o primeiro são iguais. A levada utilizada é essa aqui, ó. Juntando a levada com os acordes, fica assim. Se você tiver um amigo que toca violão com você, você pode fazer essa frase enquanto ele faz a base. Juntando a levada com os acordes, fica assim. Esse solo, ele é sempre repetido, tá bom? Esse riff da introdução. Então, eu vou tirar um pedaço dele e o resto é só repetição. Vou fazer mais lento e você acompanha na tablatura. Ao final, ao invés de a gente ir para o Ré, que é essa nota aqui embaixo, a gente vai para o Dó sustenido. Então, vou repetir essa mesma frase, só que encaixando no final. Acompanha na tablatura aí. Para o verso, eu vou utilizar esses acordes. Dó sustenido menor, sol sustenido maior, dó sustenido menor, dó sustenido menor, dó maior, ré maior, mi maior. Essa é a primeira parte do verso. Segunda parte. Fá sustenido menor, si com sétima, mi, lá. Essa segunda parte é feita duas vezes, tá bom? Vamos encaixar a mesma levada com esses acordes. Fá sustenido menor, se com sétima, mi, lá. Tranquilo, né? Vocês perceberam que a levada foi mantida só em dois acordes que eu toquei uma vez para baixo. Foi o Dó, o primeiro, e o Ré, o segundo. O restante, a levada foi mantida. Então, é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima. Música 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 Música